Marci Show DJ Dom, a revelação do momento Fico em transe quando o teu corpo encosta no meu Gela tudo, para tudo, esse gemido seu Me faz perder a linha Quem manda ser linda, perfeita, olhos de cristal Boca de morando, amor animal Razão da minha vida É você que acende o meu desejo quando está comigo Acorde e estou vivendo um mundo paraíso Com você, meu amor É você que me faz confundir, me bota pra dormir Escuta os meus problemas e me faz sorrir Só você, meu amor Uma mulher assim, nunca perde o valor Marci Show Fico em transe quando o teu corpo encosta no meu Gela tudo, para tudo, esse gemido seu Me faz perder a linha Quem manda ser linda, perfeita, olhos de cristal Boca de morango, amor animal Razão da minha vida É você que acende o meu desejo quando está comigo Acorde e estou vivendo um mundo paraíso Com você, meu amor É você que me faz confundir, me bota pra dormir Escuta os meus problemas e me faz sorrir Só você, meu amor Uma mulher assim, nunca perde o valor Nunca perde o valor Nunca perde o valor Nunca perde o valor Legenda Adriana Zanotto